Outro aspecto muito interessante aqui, mas também para viver em fidelidade Eu preciso rejeitar quando é inadequado a mim Você será verdadeiramente livre quando aprender a viver Aprender a dizer não as coisas inadequadas aos convites errados Daniel ele decidiu em seu coração fazer a vontade de Deus Então ele fala sobre coração para que você entenda que Daniel decidiu no seu coração Na sua atitude, no seu entendimento viveram a vida de fidelidade E esse é o meu desafio para você essa noite, é o desafio de Deus para a sua vida Para que você não relativize as coisas, para que você viva um ano de fidelidade verdadeira a Deus Um exercício pleno da palavra de Deus e as pessoas verão Deus na sua vida